Graça e paz amados de Deus, olha só, olha quem chegou, teologia sistemática de Wolfgang Pannenberg, o grande teólogo sistemático alemão luterano, uma obra, três volumes, mais de duas mil páginas, você sabe que a Paulus ficou quase um mês, praticamente um mês em promoção e não teve como perder essa promoção, essa obra que estava no meu radar já há alguns anos, Deus permitiu que nós alcançássemos essa vitória, essa benção adquirindo esta obra, e para você que não me conhece, eu sou o Bastão Anderson Porto, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento, fico comigo até o final deste vídeo, estaremos mostrando para você neste review o sumário, os três volumes, o sumário que acompanha os três volumes, bastante coisa interessante, vamos ler um trecho desta obra, ontem eu já comecei a ler, o início de algumas coisas, dando uma olhada, e me surpreendeu, me surpreendeu, o autor analisa muitas coisas, dialoga com muitos autores, autores do passado, autores contemporâneos, teólogos importantes para a teologia, fantástico, me surpreendendo positivamente esta obra, então peço a você que desde já, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe este vídeo, para ajudar a engajar o canal, dê o seu like, não esquece não, se não deixar para o final, esquece, e se você deseja ser o nosso apoiador, aqui nos comentários tem um link do apoia-se, você poderá estar abençoando nosso canal, se tornando patrono, todos os meses, a partir de R$ 5,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 20,00, dentro das suas possibilidades, você poderá estar abençoando este canal, fazendo isso vamos colocar você no nosso WhatsApp da família Point Teológico, e quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai vir lá na plataforma, nosso intuito é sortear obras teológicas mensalmente para os apoiadores, tá certo? Maravilha! Então vamos aí, vamos com parte, sensacional, hein? Olha, mais de duas mil páginas, uma obra fantástica, vamos mostrando aqui primeiramente o sumário do volume 1, o primeiro volume tem, sabe quantas páginas? 636 páginas, certo? Vamos mostrar o sumário para você, mas antes de mostrar o sumário, veja algo interessante aqui na sinopse, uma das maiores construções teológicas do século XX, a teologia sistemática de Wolfgang Pannenberg já alcançou um lugar de destaque no planeta global no século XXI, tanto por sua edição original em alemão, como por suas diversas traduções. A ela se soma agora esta importante tradução, que disponibiliza ao público de língua portuguesa esta magistral síntese da fé cristã, bem basada nos textos bíblicos, conscientes dos desdobramentos da história da teologia e sempre em diálogo com as principais correntes do pensamento atual. O MOST para estudantes e profissionais da teologia e das ciências humanas e para quem tiver interesse em saber o que é a fé cristã e o que ela significa para os nossos dias. Dr. Enio Ronald Müller, professor de teologia sistemática na Escola Superior de Teologia lá no Rio Grande do Sul, cidade de São Leopoldo, confissão luterana. Wolfgang Pannenberg já faleceu, já faleceu já, nasceu em 1928, é um dos maiores teólogos protestantes contemporâneos, estudou na Universidade de Berlim, doutorou-se em teologia na cidade de Heidenberg, onde ele ensinou até 1958, em seguida ensinou em Uppertal, Mainz e Munique, tudo na Alemanha. Uma parceria da Academia Cristã João Paulo, essa parceria tem dado muito certo, são obras fantásticas. Vamos mostrar para você, essa é a edição agora, de 2021, tradutor Wilson Kaiser. Aqui o Sumário, veja o Sumário. Tem apresentação, edição brasileira, nosso tradutor, ok? Capítulo 1, a verdade da doutrina cristã como tema da teologia sistemática, teologia, a verdade do dogma, dogmática como teologia sistemática, desenvolvimento e problemas dos chamados prolegôminos, capítulo 2, a ideia de Deus e a pergunta por sua verdade, ele vai analisar a palavra Deus, mole? Ele também era formado em filosofia, doutrina de filosofia também. Então ele vai gastar aí, ó, na página 101 até a página 113, vai gastar 13 páginas para falar sobre só o termo Deus, hein? Demonstração da existência de Deus e a crítica filosófica por parte da teologia natural, conhecimento natural do ser humano sobre Deus, capítulo 3, a realidade de Deus e dos deuses na experiência das religiões, o que mais aqui, o conceito de religião e sua função na teologia, a natureza antropológica e teológica da religião, a pergunta pela verdade da religião e a história das religiões, o comportamento religioso, capítulo 4, a revelação de Deus, a função teológica do conceito de revelação, revelação como história, a palavra de Deus, o Deus trinitário, o Deus de Jesus e os inícios da doutrina da trindade, ó, a posição da doutrina da trindade, da estrutura dogmática e o problema da fundamentação das afirmações trinitárias, uau, que interessante, né? Perdão, a unidade da essência divina e seus atributos, olha, a intelectualidade de Deus, seu saber e seu querer, caramba, conceito do agir divino e estrutura da doutrina dos atributos de Deus, já começa a falar sobre os atributos, né? ponto 6, a infinitude de Deus, sua santidade, eternidade, onipotência e onipresença, você percebe que aqui já vai tratando dos atributos, o amor, infinitude, eternidade, onipresença, onipotência, aí fecha aqui o volume 1, fiquei curioso, só para, fiquei curioso, o que ele fala aqui, vamos ver o que ele fala, a palavra Deus, ele gasta 13 páginas, vamos ver o que ele fala aqui, a ideia de Deus e a pergunta por sua vontade, a palavra Deus, em culturas pré-modernas, as palavras Deus e deuses tinham seu lugar mais ou menos claramente determinado em conexão com o mundo de vida cultural, com isso também tinha seu lugar no mundo, linguísticos dos homens, ou seja, em geral, ali onde se trata dos últimos fundamentos da ordem, tanto social quanto cósmica, bem das instâncias que os garantem, as quais se devia mostrar a veneração, a atenção e dispensação devidas. Nas culturas seculares da era moderna, a palavra Deus perdeu mais e mais essa função e esse sentido, e em todo caso na consciência pública, com isso, em primeiro lugar, a realidade designada por essa palavra tornou-se incerta, no contexto de uma consciência pública emancipada em relação à religião, o caráter afirmativo de enunciados a respeito de Deus, na medida em que, como afirmações pressupõem, a existência do seu objeto se tornaram mais visíveis. Isso vale tanto para as afirmações da tradição, de uma teologia filosófica, quanto para as da tradição e da proclamação cristã, no contexto de uma cultura inteiramente secularizada, das afirmações se apresentam inicialmente como meras afirmações, cuja verdade ainda está por ser discutida. Isso significa que a verdade das afirmações, ou também apenas, de seu conteúdo central, proporcional, não é mais aceita, sem exame, como plausível, incrível e isenta de qualquer discussão. Mas você pode parar o vídeo aí, você percebe que é uma linguagem de uma teologia avançada. Pastor, sou novo convertido, serve como primeira sistemática? Não, 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 não. Certamente não. É uma sistemática voltada aí já para pessoas que têm os estudos teológicos mais avançados. Volume 2, o volume 2 já possui, sabe quantas páginas? 685. Certo? Vamos ver aqui o sumário. Muito bem. Veja que dá continuidade, né? Ele terminou o volume 1, capítulo 6, ele inicia o capítulo 7, mas ainda bem que ele começa do zero às páginas aqui, volume 2. Mas ele dá sequência à numeração do volume 1, né? Então, ele começa com o capítulo 7, a criação do mundo. Criação como ato de Deus, o agir de Deus para fora, característica do agir criador, a origem trinitária do ato da criação, conservação e criação, interessante. O mundo das criaturas, pluralidade e unidade da criação, o Espírito de Deus, a dinâmica dos fenômenos naturais, ponto de partida bíblico, força, campo e Espírito, a série das formas, criação e escatologia, unidade de diferença entre ato da criação e escatom, escatom, princípio e fim do universo, crença na criação e teodiceia, dignidade e miséria do ser humano, pecado e pecado hereditário, então bem diferente de outras sistemáticas mais conhecidas nossas, de autores mais conservadores, americanos ou brasileiros que seguem pneumatologia, antropologia, cristologia, então ele vai falar sobre Jesus, vai aqui, antropologia e cristologia, metodologia da cristologia, o novo homem na pessoa e a história de Jesus Cristo, mas é uma pegada muito mais de reflexões teológicas, uma pegada interessante, esbarrando a lei da filosofia, da idade de Jesus Cristo, vai falar sobre a divindade, as bases para a afirmação da unidade de Jesus com Deus, desdobramento cristológico da unidade de Jesus com Deus, a finalidade divina de Jesus e seu origem na eternidade, há uma nação do filho como autorização de Deus no mundo, duas naterezas e uma pessoa, reconciliação do mundo por meio de Jesus Cristo, essa doutrina aqui, ele discorda, é sabido que Panenberg não concordava com os desdobramentos dos concílios iniciais que vão dizer que Jesus tinha duas naturezas, mas ele crê na ressurreição corporal de Jesus, ele é um herege? Ele não é considerado herege não, ele é considerado um autor luterano até, tanto quanto ortodoxo, mas na minha opinião ele deixa de ser ortodoxo pleno, a partir do momento que ele discorda dos primeiros concílios ecumênicos da igreja ali nesse, concílio de Calcedônia, Constantinopla, enfim, a reconciliação do mundo por meio de Jesus Cristo, Deus triúna como reconciliador do mundo, o evangelho, aí vem a bibliografia, olha o que ele fala, vamos ver se ele revela logo isso logo de cara, 531, sobre as duas naturezas de Cristo, ou se ele vai desenvolvendo, às vezes ele começa a falar, vai desenvolvendo, só para deixar implícito, às vezes, as implicações do aparecimento e da atividade de Jesus para a sua própria pessoa receberam contornos mais claros à luz da confirmação e justificação divina por meio do seu ressuscitamento dentre os mortos e se tornaram nomináveis em títulos cristológicos tal como aparece em fórmulas confeccionais e hinos, com esses elementos é possível reconstruir o desenvolvimento da cristologia cristã primitiva como desdobramento da importância da pessoa e da história de Jesus que se tornou reconhecível à luz do evento pascal os fatos determinantes para a maioria do surgimento da cristologia no cristianismo primitivo foram esclarecidos em grande parte pelas pesquisas históricas só traditivas especialmente em relação aos títulos cristológicos o conteúdo sistemático central dessas relações foi elaborado nas exposições do presente capítulo de acordo com as exigências metodológicas estabelecidas no capítulo 9 com concentração no tema da filialidade divina de Jesus agora deveria estar claro que a história das gêneras da cristologia no cristianismo primitivo não consiste de uma sequência interrumpida de concepções heterogêneas que teriam sido agregadas à pessoa de Jesus posteriormente e que quanto ao conteúdo nada teriam a ver com a sua figura histórica antes seriam apenas expressão do entusiasmo crente de seus seguidores os quais conforme se supõe facilmente não conheciam limites em levar a imagem de seu mestre progressivamente para o supraterreno se assim fosse as afirmações da confissão a Cristo da conformação da doutrina cristológica seriam apenas produtos da consciência crente da igreja primitiva isso aqui é o que segue a maioria dos agnósticos dos liberais a ideia de que Jesus é divino faz parte da proclamação da igreja fazia parte do entusiasmo inicial ali dos primeiros seguidores tentando divinizar Jesus na concepção deles obviamente teriam apenas a verdade da fantasia poética sem fundamento na realidade histórica do próprio Jesus a doutrina da igreja é cerca de um evento salvífico que na pessoa e na história de Jesus se tornou antes da fé nele como razão dessa fé acontecimento a parte de Deus estaria privada de sua substância você deu o restante aí você percebe que vai vai desenvolvendo o tema ele não fala algo de cara o que ele pensa não vai desenvolvendo vai dialogando teologia de alto nível né gente teologia pode parar o vídeo aí pra ver mais detalhes teologia de alto nível muito bem e aí esse terceiro volume é o que tem mais páginas são 880 total de mais de 2.300 páginas é alto nível alto nível alto nível vamos ver o que diz aqui o sumário aqui dá um segmento na parte do capítulo 12 fusão do espírito entre Deus e igreja olha eclesiologia aí ó consumação da economia soteriológica de Deus por meio do espírito a posição da eclesiologia na estruturação da dogmática rei de Deus igreja e sociedade lei e evangelho ó o evangelho como nova lei a compreensão da lei em Paulo no contexto da história da salvação que ele entra já em teologia paulina cara veja não são coisas abordadas são questões abordadas normalmente numa sistemática geralmente a gente vê isso em teologia paulina mas veja como ele não segue a risca né geralmente as sistemáticas que a gente costuma ver aí normalmente né tudo separadinho sendo analisado de forma bem até em alguns momentos até sem prista não é o caso aqui a congregação do Messias e o indivíduo o que mais olha lá dois a mediação da comunhão dos fiéis por meio da confissão conjunta a relação direta do indivíduo com Jesus Cristo no Espírito Santo e a mediação do evangelho para a igreja fé a esperança o amor criação em Deus justificação batismo e a vida cristã batismo como constituição de identidade cristã batismo convenção e arrependimento ceia do Senhor e o culto cristão interessante aqui ponto 3 pluralidade de significado do conceito de sacramento de sacramento e o caso singular do matrimônio interessante ele vai abordar até a questão do matrimônio do casamento perspectiva sacramental óbvio o ministério diretivo como sinal instrumento da unidade da igreja incumbência conjunto dos fiéis e o ministério da unidade coordenação associação ministerial apostólica a unidade da igreja e os caralamentos do seu ministério diretivo eleição e história eleição do indivíduo a igreja como povo de Deus a eleição do povo de Deus a experiência da história aqui vai falar sobre eleição invocação destinação interessante o que mais eu vou ler esse trecho aí da eleição o objetivo da eleição é o governo mundial de Deus a tarefa de uma interpretação teológica da história da igreja e o cristianismo a luz da doutrina da eleição capítulo 15 a consumação da criação no reino de Deus o tema da escatologia veja o último capítulo ele vai tratar sobre esse cató morte ressurreição reino de Deus e fim dos tempos o juízo o retorno de Cristo excurso a linguagem da escatologia e a justificação de Deus pelo espírito veja a superação do mal e dos males pelo próprio Deus temas relevantes né e aí eu separei um texto aqui para a gente ler da eleição tá ele começa aqui na página capítulo 14 eleição está na página 5, 7 e 9 aí ele dá uma introdução de 1, 2, 3, 4 páginas 5 aí ele vai destrinchar olha o que ele fala a doutrina clássica da eleição o desenvolvimento da doutrina da eleição e predestinação na teologia cristã foi determinado principalmente por ideias paulinas e justamente menos pela análise exaustiva do tema de Romanos 9 e 11 que pela afirmação sucinta porém rica em conteúdo sobre o desígnio de eleição em Romanos 8, 28 de Deus de eleição de Deus aos que de antemão elegeu aos que previamente destinou a ser conforme mais de seu filho o primogênito entre muitos irmãos deve ele ser e aos que convocou a esse também justificou e aos que justificou a esse também simplificou Romanos 8, 29 enquanto porém Paulo falou aqui do plano de salvação do agir histórico divino relacionado com Jesus Cristo o interesse dos teólogos posteriores se voltou principalmente a pergunta pelos indivíduos eleitos que são mencionados nesse contexto já no guinocistismo olha só o cristão ou melhor já no guinocismo cristão o viés individualista da ideia da eleição desempenhou um papel significativo embora sob uma alienação helenizante a diferenciação entre sárquicos e psíquicos carnais e espirituais de um lado e pneumáticos de outro ou melhor sárquicos carnais e psíquicos guiados pela alma e os pneumáticos que seriam supostos espirituais e gnósticos de outro provavelmente deve ser entendida como uma interpretação de Paulo que reinterpreta a ideia da eleição para a esfera ontológica diante do determinismo relacionado com isso os pais anti-gnosticistas enfatizaram a liberdade da decisão volitiva como origem da diferença entre eleitos e condenados percebe o que está falando aqui os pais destacaram muito mais a liberdade o livre-arbítrio por quê? para combater os gnósticos porque os gnósticos tinham esse entendimento também de eleição e tipo assim com receio de que os cristãos daquele tempo ficassem confuso eles procuraram enfatizar muito mais a questão da liberdade de decisão volitiva como origem na diferença entre eleitos e condenados assim ainda que de maneira muito distante e fracionada fizeram justiça à historicidade da eleição divina esse modo de ver levou nas considerações de origens sobre Romanos 8.29 em seu comentário a carta aos romanos a uma primeira elaboração e coordenação sistemática e dos conceitos de eleição pré-determinação vocação e justificação nessa exposição Origines descreveu a eleição como um ato de pré-ciência divina segundo ela Deus prevê o comportamento futuro dos seres humanos e organiza em consonância a pré-determinação dos seus caminhos para a salvação ou perdição então ele diz aqui que Origines interpretou não segundo a teologia reformada calvinista que Origines interpretou a eleição como um ato como um ato como um ato de pré-ciência assim como os armenianos iriam desenvolver esse entendimento séculos depois segundo ela deve prever o comportamento futuro dos seres humanos e organiza em consonância a pré-determinação dos seus caminhos para a salvação ou perdição olha citando Origines aí interessante olha bastante conteúdo achei fantástico isso aqui muito interessante aqui ao contrário da exegese Paulo de origem Agostinho interpretou a eleição como um ato volitivo de Deus antes de qualquer consideração acerca do futuro comportamento de suas criaturas o monergismo de Agostinho que ele cita veja é isso aí pessoal acho que deu para mostrar né deu uma noção são três volumes né volume 3 aqui volume 1 volume 2 mais de 2.300 páginas e aí o que você me diz está no seu radar se eu só estava esperando um review para tomar a decisão se iria comprar ou não diz para mim se essa sistemática aí de um teólogo importantíssimo do século XX uma sistemática que certamente não é para novos convertidos né para quem já tem aí outras sistemáticas já está avançado nos estudos teológicos sensacional até a próxima Deus abençoe dê o seu like seja nosso patrocinador dá uma força aí no apoia-se tá certo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe